Mais uma vez aqui no município de Teixeira, agora aqui ao meu lado está o cidadão Zé Mário, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Zé Mário foi eleito vice-prefeito constitucional no último pleito de 2 de outubro. Zé Mário, você já nos informou que no próximo dia 13 será diplomado como vice-prefeito. Claro, ser vice-prefeito da cidade de Teixeira é uma honra, mas de que forma você mais uma vez agradece essa confiança recebida? Primeiramente a Deus e ao povo que nos reelegeu. É pela segunda vez que eu sou vice-prefeito dessa cidade e vem lutando para contribuir para o melhor desenvolvimento do nosso município. Muito bem, nós que recentemente estivemos com o prefeito também, que foi reeleito, que é de Guri, o Negro de Guri, o Negro de Guri foi categórico ao afirmar que não medirá esforços para proporcionar uma boa prestação de serviços à população. Você também renova essa sua disposição em colaborar com o Negro de Guri para proporcionar o progresso do município e o bem-estar social aqui do município, do povo aqui do Teixeira. Claro, eu não vou medir esforço da minha parte para ajudar ele e também a população para que a sociedade se desenvolva, como já vem com 4 anos do governo do Negro de Guri. Há mais de 30 anos ninguém conseguia fazer uma administração o tanto que vem fazendo no nosso município. Vem calçando aí mais de 20 ruas, iluminação do estado municipal, a saúde, pagamento, assentamento, como lá em Poço, lá ele fez um posto médico. Então, nada mais justo do que continuar essa administração. Zé Mário, você aqui acompanha de perto todas as ações do governo municipal? Quais são as expectativas de relacionamento com a nova Câmara, com essa Câmara também que será instalada agora a partir de 1º de janeiro de 2017? É, apesar da gente não ter tido a maioria dos vereadores, mas já depois disso aí a gente já conseguiu que venha esse outro vereador do outro lado, inclusive esse era do nosso lado, que é o Ramonio, que ainda é prêmio meu também, e com certeza a gente já tem a maioria na Câmara. Nós que andamos todo o Nordeste nos deparamos em situações difíceis. Uma delas é de respeito à geração de emprego e renda. Você que também é empresário, sabe que o jovem deve ser preparado para o mercado de trabalho. Qual a sua mensagem para esses jovens? É, os jovens precisam de muita coisa nesse município aqui, principalmente dar apoio aos jovens no nosso município aqui, envolvê-lo na parte mais de... Por exemplo, aqui é uma cidade que tem muita cultura, mas não é desenvolvida. A parte de música, a gente tem que dar um suporte disso aí, um incentivo para que o jovem contribuia com a população e também se desenvolva o futuro deles. Muito bem. Você que conhece bem os problemas aqui de Teixeira, que pedido você faz agora aqui através do portal imprensa, de modo especial, ao governador Ricardo Coutinho, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefício aqui para Teixeira, Zé Lá. É, Teixeira aqui a gente está tendo um problemazinho, mas eu acredito que está sendo resolvido com o prefeito. É, tem uma aliança mais profunda e mais aproximação com o governo para a gente conseguir algumas coisas para o nosso município. Então, essa aproximação está sendo já, já está sendo feita e com certeza, eu como representante do governo do estado aqui, em Teixeira aqui, com certeza as coisas vão melhorar no nosso município. Bom, então aproveitando também aqui o espaço da imprensa, sua mensagem, você como vice-prefeito eleito, mas sobretudo como cidadão, mensagem aí, estamos nos aproximando aí do Natal, final de ano, sua mensagem natalina, essa população maravilhosa, essa população guerreira, brava e hospitaleira aqui de Teixeira, para um futuro melhor, o futuro mais promissor, focando esse final de ano e o Natal. Eu quero desejar a todos os eleitores, a todas as famílias, pai, mãe e filho, que tenham repleto o Natal de felicidade, de harmonia e que todos tenham um feliz ano novo e um próximo 2017.